Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast aqui no YouTube para vocês. Saudações, Blue Negra, todos meus amigos, esse é o Flamengo Cast, mais um, estamos aqui em mais um programa, com os maiores especialistas em nada, para falar de tudo no mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, meus amigos, boa noite a todos, minha bancada, né, estamos aqui devendo uma semana sem live, mas aqui estamos de volta, Marcão aqui, firme e forte aí, Raul, André, boa noite a todo mundo, boa noite a você que está nos assistindo também, nos acompanhando, antes de passar para a bancada, gostaria de agradecer a todos vocês, todos vocês que estão participando com a gente, que estão nos assistindo, aos meus companheiros aqui, meus amigos, Marcão, Raul, André e todos aqueles que já participaram com a gente, pois hoje temos a marca de mil inscritos, é pouco para o YouTube, né, sabemos que aí tem, onde se brinca na casa dos milhões, hoje mil inscritos ainda, é brincadeira de criança, mas é muito significante para nós, até porque nós estamos nessa brincadeira aqui há muitos anos já, e sempre com a maior satisfação, sempre com o maior prazer, comentando, falando tudo de Flamengo, de futebol, né, com aqui, né, com nossos argumentos baseados, simplesmente, na nossa cabeça, mas aqui é de torcedor para torcedor, e se você está acompanhando, a gente não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, nos acompanhe, que toda segunda-feira, Pé Jardim, terça, toda segunda, estamos aqui, né, excepcionalmente hoje estamos na terça, por motivos de força maior, mas agradecemos a todo mundo que está nos acompanhando aí, e vamos começar lá, né, Marcão, boa noite. Boa noite a todos, o título já diz aí, eu estou em outra frequência, em outra voltagem, mas não podia deixar de estar presente, para a gente celebrar mil inscritos, e o trabalhinho de formiga toda semana, conseguindo um ou dois taxistas, e aí a gente chegou lá. O consulado de taxista que o Flamengo quer, precisa montar aqui, não é brincadeira não, viu? Raul, boa noite. Boa noite, Matheus, boa noite Marcão, André, boa noite aí a todo mundo que está nos acompanhando, aos consulados espalhados pelo Brasil, em especial, um abraço forte ao pessoal aí, do consulado Flapira, lá de Piracicaba, lá do meu amigo Marcelo, Mateuzinho, Mateuzão, Pará, etc. E um abraço também especial ao meu amigo Edson, aqui do Fla Sampa, de São Paulo. Só um detalhe, o nome dos amigos é só amigo com o nome de perna de pau, que jogou no Flamengo, Mateuzinho, Pará. E temos alguns aqui também, viu? É, temos alguns aqui, temos alguns aqui também, né, Marcão? Como se não ajustar.